Tu tocou num ponto interessante, esse negócio do consumo consciente. Tem como fazer churrasco com consumo consciente? O que é isso na prática, no churrasco em si? Onde é que eu consigo aplicar isso? É uma preocupação tua? Sem dúvida. Como é que funciona isso na plataforma? Eu gosto de dizer, incentivar as pessoas que a gente tem que comer menos, cara. Em melhor qualidade. Em melhor qualidade. Aí sim. Em melhor qualidade. Assim como outras bebidas, assim como outras coisas, né? A gente tem que voltar a buscar um equilíbrio, de certa forma, de algumas coisas e hábitos da vida. A gente tem que comer carne, o nosso corpo necessita... Nada substitui a carne, assim, né? E a gente é defensor do bioma pampa, né? Então a pecuária sustentável hoje em dia que acontece, ela ainda faz com que a gente consiga preservar um dos únicos biomas que o Brasil tem, né? Que é o bioma pampa que só tem aqui no Rio Grande do Sul. E a gente não pode perder esse bioma. Dentro desse bioma a gente tem milhares de espécies de anfíbios, de aves, e que a pecuária ajuda a manter isso aí vivo, né? Então, a minha leitura é... Na minha época do meu avô, o Heitor Livramento, cara, churrasco de família, velho, era... Carretel. Tá tudo certo, às vezes, ter carretel. Mas essa sobra eu vou doar pras pessoas que trabalham comigo, ou eu vou desossar tudo e vou congelar pra fazer um carreteiro, pra fazer uma empanada, pra fazer alguma coisa. Você aproveita tudo. Você aproveita tudo. Mas, infelizmente, o que eu vi em muitos lugares, assim, de eventos, principalmente, era um desperdício exercebado, uma falta de controle, inclusive de quantas pessoas iam ter no evento, quantas estações, aquela coisa toda... Isso te ajuda a evitar o desperdício. A evitar o desperdício. Então, eu acho que sim, tem como a gente comer menos e comer melhor, né? E é o caminho, eu acho, né? Quando a gente, né, quando eu venho o entrevistado aqui, eu gosto particularmente, também faz uma pesquisa ali, pra gente também saber um pouco disso, mas eu não gosto de ir muito a fundo na vida do entrevistado, porque senão eu falo, se perde as histórias aqui. Mas hoje eu estava vendo uma entrevista, que até com, era com o Netão, o Bom Bif, sabe quem é? E ele estava falando com o Maurício Melhares e eles estavam falando sobre uma indústria que está fabricando carne. Não é coisa da soja. Tu já ouviu falar sobre isso e tu, como um gaúcho, galdeiro, o que tu acha dela? E não é soja, tá? Ela é uma carne mesmo. Carne do futuro que eles estão falando. É isso, isso. O que tu acha disso, cara? Cara, é difícil olhar pro rumo que o mundo tá indo, né? É difícil, dá medo. Dá medo, dá medo. É, e a da carne. Dá uma tristeza. Eu acho que dentro da seleção natural que o mundo e o planeta Terra se deu, a gente somos carnívoros, né? Consumimos carne, isso tá dentro da história do ser humano, a gente se desenvolveu comendo carne e ela foi primordial pra que a gente pudesse se desenvolver e chegar até aqui, né? Iniciativas que possam suprir... Bom, é um tema extremamente complexo, né? Que levaria, inclusive, um programa inteiro pra gente debater, assim, né? Mas essa carne do futuro provavelmente não vai substituir e não vai ser pra classe C, D e E, que tá precisando, muitas vezes, comer uma carne e sustentar a família. Eles comentam isso, que essa carne só vai ser a carne do futuro quando ela for acessível pra todo mundo. Acessível e matar a fome do mundo. Aí tamo de acordo, velho. Aí tamo de acordo, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar com outras tantas iniciativas pra acabar com a fome no mundo, né? Apoiar projetos locais, apoiar os nossos micromundos, né? A gente conseguir atuar dentro dos nossos bairros, né? Dentro da nossa limitação, assim, né? E até entrando nesse assunto aqui, tu usa luva pra fazer... Pô, tu falou do Netão, achei que tu ia falar da furada de carne que ele falou lá com o Maurício. Comentei contigo hoje de não usar o garfo, né? Pô, a galera até queria que eu gravasse em vídeo. É que eu não entro nesse... Ele puxou a canha. Não, sabe o que que é? Eu não sou do cara de entrar nessas polêmicas e fazer os reactions. Como é que é? Os troços que tu reassa, blá blá blá. É real a história do garfo que eu vou responder, que tem dois assador aqui na sala que a gente tava debatendo hoje. Depois da tua resposta, eu vou falar o que que eles responderam. Cara, bobagem, velho. Eu uso o garfo há 8, 10 anos, 20 anos. Meu avô só usava garfo, cara. Melhor coisa do mundo usar garfo pra assar. Mas não tem a história de furar, perde o suco. Faz o teste. Faz o teste e vê como é que vai estar a tua tábua. Óbvio que tu não vai ficar furando toda hora a carne. Tu vai pegar ela na ponta, delicadamente, pra virar ela. Tu não precisa furar ela até o fundo. Tu vai colocá-la ali e vai virar. Mas não é algo que vai impactar e perder a suculência na carne. Não vai, mas nem aqui, nem na China. Se tu quer usar pegador, se tu quiser o garfo, se tu quiser a faca, usa o que tu quiser, velho. Ah, tu falou. Faz o teu jeito, né? Faz o teu jeito. Tecnicamente, vai perder todo o suco. Não vai perder todo o suco da carne. Não vai perder. Pode ficar tranquilo. Podem usar o garfo no churrasco. Mas tu é um cara crítico. Esse lance da... Vou chamar de gourmetização. Não sei se é o termo certo, mas... Do churrasco te incomoda? Sim. Esse lance de... Até era uma questão, assim, a tradição do churrasco versus aquilo que o público tá pedindo. Como que tu balança isso dentro de um curso que tem vários perfis ali, né? É, o que que eu... Eu, assim, gastronomicamente, cara, o que que eu já vi visitando vários restaurantes no mundo, assim... Pra mim, o mais difícil é fazer o simples bem feito. Meu, tu sentar e tu comer um troço que tu diz, foda. É muito difícil. E é muito bom, no mesmo tempo. Então, assim, o churrasco, velho, pra mim... Eu tenho um programa com mais de 120 receitas já feitas no SBT. E tive que inventar muita coisa ali, mas todas elas com funcionalidade. Todas elas ou passaram por um sabor na brasa, ou tiveram uma reação de malar feita, ou tiveram alguma coisa ali dentro do universo do fogo, né? O que me incomoda um pouco, às vezes, é quando não tem nenhuma funcionalidade. Não tem nenhum penso. Porque as pessoas não... Muitos não conhecem o fogo. Não são especialistas no fogo. Então, criam coisas mais mirabolantes, assim. Penduram coisas que não precisam ser penduradas. Vou dar um exemplo. Tu não precisa pendurar um limão fechado, velho. Tu não vai fazer nada com o limão fechado, pendurado. Desculpa, assim, né? Mas abacaxizinho dá. Não, o abacaxi dá, pô. O Francis Malman que nos inspirou em pendurar o abacaxi. O abacaxi, ele carameliza. A fumaça ajuda a adocicar ele. Ele transforma o sabor dele. Tem um porquê. Tudo tem um porquê no churrasco? Tudo tem um porquê. Ou deveria ter, né? Deveria ter, né? Então, assim... Não é que me incomoda. Eu acho que, cara, a gente vive um mundo que cada vez mais... Não dá pra nos incomodar. Porque o que nos incomoda é problema nosso, né? A gente tem que resolver nós mesmos. Tem que deixar os outros fazerem. Agora, pra mim, o mais difícil é fazer o churrasco bem feito. Ter uma boa escolha de matéria-prima. Até hoje as pessoas não sabem escolher muito bem a carne, né? Olhar pro frescor dela, pra coloração dela, pra alguns outros indicativos. E eu acho que era essa a sua pergunta, né?